Olá pessoas, bem-vindos à minha casa. Estou aqui na minha cave, transformada num cantinho FIFA 22. Ao meu lado está António Ramingos. António, bem-vindo. Eu pensava que ia beber café. Não, vai acontecer. Depende. Depende do desfecho. Uma aguardentezita. Também depende do desfecho. Ok. Então, o que é que vai acontecer? António Ramingos, jogador mais do que versado em FIFA. Calma. E estamos aqui no cantinho FIFA 22 porque vamos jogar, eu e tu, FIFA 22. Sendo que, tu já experimentaste o jogo? Já. Eu também já experimentei o jogo. Experimentaste também? Experimentei há uma hora. Não, é mentira. Dia 1? O jogo saiu mundialmente dia 1. Sim, mas eu comprei a versão que dava para jogar dia 27. É que tu és mesmo Chrome ao ponto disso. É, um bocado. Não sou Chrome. Não é. Sou coente. Ah. É diferente porque Chrome implica tu saber se teres destreza. Não chega-se a esse ponto. Não, não. Nós somos do tempo. Pois olha. Nós somos do tempo em que os comandos tinham 3 botões. É verdade. É verdade. 3 botões. E agora há isto tudo. Não. Há isto tudo. Olha. Eu acho que o ser humano vai evoluir para termos mais, pelo menos, mais 2 dedos em cada mão. Exato. Vamos ter 7 dedos em cada mão. Por outro lado, isto dá muita versatibilidade nos dedos e nas mãos para... Para outras coisas. Bom, então, estamos com o FIFA 22 aberto. Vamos falar sobre o FIFA, vamos falar da relação que tens com o jogo e vamos jogar. E para isso, vamos ter que escolher equipas. Ok. Como há fortes probabilidades de tu jogares bem melhor do que eu, porque eu, de facto, não tenho muita prática, eu vou propor que tu joges com a minha equipa, para a minha equipa sempre ganhar, que é o Vitória de Imarães, e eu jogue com a tua. Prepara, já é... Tu és do Benfica, claramente. Jogas sempre com o Benfica? Não, é porque eu jogo muito o Ultimate, por exemplo. Ah. Eu jogo o Ultimate. E aí não dá para jogar... Espera aí, espera aí. Deixa eu fazer aqui as folhas. Tens que ter primeiro o teu, é isso? Sim, carrega. Ok. E então, no Ultimate... Pá, não, o Ultimate é jogar online. FIFA Ultimate Team. Sim, tu jogas online e crias a tua equipa. Pá, e há essa emoção de tu criares a tua equipa, crias o nome da tua equipa, crias como para jogadores... Como é que chama-te a tua equipa? Sankt Isidor. Porque eu vivo em Sankt Isidor. Mas é uma cena meio alemã? É, porque a minha equipa é só jogadores alemães. Ah. Então é Sankt Isidor. Sankt Isidor. Sankt Isidor. Mas isso não é muito limitativo? Só jogadores alemães. Mas eu tenho que ter só jogadores alemães ou do campeonato alemão que é para ter uma química de 100%. Ah, você tem que ter química. Eu só tenho que ter química. E achas, portanto... Eu ainda penso, quando eu comecei a jogar FIFA, falavam-me da química há uns anos. Ah, eles têm que ter química, mas o quê? Vou levá-los a jantar? Exato, antes, antes. Isso está com o canto, é jogo. O jogo, pré-jogo. Exato. Os jogadores conhecerem-se. Os balneários tomarem banho juntos. Levarem as costas uns aos outros. Isso é que aumenta a química na equipa. Para terem química. Para terem química. Isso descobris-te sozinho ou é uma coisa que já está nos manuais? Não, isso já é quase um dado adquirido para quem joga FIFA. O ultimate sabe que a equipa tem que ter química. Sim, mas para ter química, vai ser da mesma nacionalidade? Sim, tem que ser nacionalidade, da mesma região, neste caso, do mesmo campeonato. Estás a perceber? E a química joga muito com isto, com o campeonato. Joga também com o facto de... Tu quantos mais jogos fizeres com aqueles jogadores, eles chegam até ao máximo de 10 de química entre eles. Estás a perceber? Portanto, uma equipa com uma química de 100% é uma equipa que vai... E tu notas a diferença nisso. Por exemplo, se tivés uma equipa com 40% de química e uma de 100%... Mesmo que sejam só estrelas? Sim, os gais... É como no futebol, a sério. Ah, então tu não vai lá... Tens lá o Messi, tens lá o não sei o quê... Sim, o Messi, imagina, o Messi passa ao Ronaldo, ao Salah, e eles ficam assim... É, porquê é que não passasse? Cala a saber! Não tenho química! Não tenho química! Não tenho química contigo! Exato! Isso é muito interessante! Só que o Ultimate funciona muito isto, só que também irrita muito. Já vamos falar sobre isso. Aliás, o que me vai irritar agora é o próprio jogo. Então vá! Este que vamos jogar. Vamos jogar com o meu Vitória. Olha, tenho uma grande simpatia pelo Vitória. Então porquê? Gosto muito do símbolo. Sim. Gosto muito... Tem o nosso rei, tem o rei. Gosto muito do facto de ser a equipa da cidade fundadora, não é? Gosto do símbolo, gosto da... Da mística. Da mística, da equipa e a malta do norte. Não falando só de Guimarães, como é óbvio, mas estamos a referirmos a Guimarães, a malta do norte é a malta do norte. Já percebes o que é que eu sou do Vitória? Porque senão levavas porrada. Também. Vamos, olha... Aliás, olha, já treinei Jiu-Jitsu no Vitória. Sim. Uma vez fui fazer um espetáculo a Guimarães e fui treinar Jiu-Jitsu com eles. E alguns dos gajos que estavam lá a treinar comigo eram dos White Angels, do Vitória. Das claques mais simpáticas. Eu só reparei quando eles começaram a tirar os guias do adiós. Mas malta muito fixe. É assim, senhor. Bora. Bom, eu não vou puxar pelo Vitória, porque o Vitória sozinho vai ganhar isto, porque tem o Raminhos no comando. Eu estou com o Benfica. Há aqui uma coisa que eu não sabia. Porque o modo live é uma atualização do plantel, é isso? É. Jogas... Ou seja, se tiveres... Eu acho que será isso. Anda com o Eresma. Igual. Igual. Está igual. Igual. Não, ele agora não está de cabelo rapado, acho eu. O coiso também está igual. Mas a atitude é... Os gráficos desta porra é uma coisa incrível. Qual foi a primeira coisa que te impressionou quando puseste as mãos neste FIFA 22? Os gráficos. Os gráficos. Sobretudo, tu tens um pormenor no jogo, que é... Se tu marcas as animações, quando tu marcas um gol, tipo nos últimos momentos, os gajos saem todos a festejar como se fosse num futebol a sério. Porque foi decidido num minuto. Pai, e então tens as câmaras a tremer, com a vibração das pessoas. Com a banda a tremer. Sim, e os gajos todos em cima uns dos outros. E a animação está tão bem feita, meu, que parecem pessoas, meu. É. Aliás, a minha mulher, isto é verdade, eu até pus um vídeo há pouco tempo no Instagram, a minha mulher muitas vezes chega ao escritório e acha que eu estou a ver bola. O que dá um jeito do que... É, agora, estou aqui a ver a Sport TV. Toda vez estou a ver o Sant Isidore. Conhece o Sant Isidore. Sant Isidore com o... Sei lá. Wilds Boys 58. Jogas FIFA... Gestão de equipa, desculpa. 22, neste caso, com que regularidade? Todos os dias? É um ritual que tu fazes, tipo, uma vez por semana? Esta noite é a noite FIFA? Eu tento... Opa, depende muito do trabalho, sabes? Mas eu jogo quase todos os dias. Todos os dias? Sim. Mas calma, eu não estou mesmo... Não é falsa modesta, eu não sou cromo, meu. Eu não sou cromo. Fala-me disto. O que é que é importante aqui? É pá, o que é que é importante... Eu vou deixar isto assim. Eu não vou mexer. Olha, eu vou fazer aqui umas mudanças. Tu, como é que tu... Olha, já agora pergunto. Como é que tu és, enquanto treinador, tática, que normalmente... Olha, não, há coisas que tem que se fazer. Por exemplo, aqui, os laterais, eu meto ficar atrás, durante o ataque. As intercessões, eu meto agressivas. Que eu gosto... É a malta do norte, tem que dar porrada. Então, estás a brincar comigo, ok. Exatamente. Isto é vitória ou não é vitória? É vitória, graças. Não é? Ora, depois, por exemplo, este que... Isto está em quê? Está em 4-1, 4-1. Está aí. Este, que é o trinco, vou pô-lo a ficar atrás, durante o ataque, e a cortar linhas de passe. Pronto. Estes aqui, se calhar... Aqui o Quaresma. Não vou pôr diagonal para o meio, vou pôr aqui equilibrado e vou pôr a aparecer nas costas. Porque o Quaresma gosta muito de aparecer pelas costas. Não sei. E aqui o Estupinhã, que é o jogador com o nome de futebol mais estranho. É muito Estupinhã, não é? É muito. É um nome... Pronto. E achas que grande parte do sucesso do jogo decide-se aqui? Opa, é assim. Antes do jogo, provavelmente, nesta construção do jogo, lá está, a tática. É pá, é assim, eu vou te... Não sei. Não sei. Mas tu me diz isto, ou foste... Não, eu vou... Epá, isto chega ao ponto. É assim, eu quero mesmo jogar... Olha, o Ultimate tem 10 ligas. Sim. Tem 10 divisões. Eu ando geralmente ali na quinta. Não é mau para mim. Epá, mas há táticas que vão funcionar, há outras que não vão funcionar. Depois depende também do que é que o outro está a usar, se é uma pressão constante, se a pressão não é constante. Epá, e depois é assim, é o que eu estava a dizer, eu joguei FIFA em 94. Pois, BF e da 10. Os botões eram ABC. Está feito. Pá, e há pouco tempo eu joguei com... Há pouco tempo, já foi há uns anos por acaso. Joguei com um puto que tinha sido campeão... Para tu vês a diferença das coisas... Espera aí, deixa-me por aqui. Eu joguei com um puto que tinha sido campeão de FIFA, e ele dá-me uma tareia ao jogar FIFA. E eu disse-lhe assim, não, agora vamos jogar o FIFA do meu tempo. Old School. Old School FIFA 94. Regras da rua. Vamos jogar com as regras da rua. FIFA 94. Mega Drive. Ok. O gajo agarra no comando da Mega Drive e a primeira coisa que me diz é assim. Qual é o botão para correr mais rápido? E eu. Correr mais rápido. Aqui na rua não é assim. Ou corres ou estás parado. Correr mais rápido. Aqui na rua, ou corres ou estás parado. Correr mais rápido. Bom, então bora a isto. Ok. Não disse ainda, este episódio deste cantinho FIFA 22, nós estamos com a Vorten. A Vorten. Espera aí, tem que dizer isto. Vorten. 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 A Vorten é um dos locais onde vocês podem adquirir a FIFA 22. Para casa é onde eu costumo ir. Não é publicidade. Não é publicidade como não me torno. Sim. Mas eu costumo mesmo, tudo o que eu tenho que comprar na Playstation é na Vorten. Duas vitórias. Já joguei com a Vitória. Não, mas está ali. 5 encontros. 4-0 no Sporting com Vitória e 2-0 em Braga. Com Vitória, quem é que esteve a jogar? Os meus filhos. Ok, bora lá isto. Novidades. E estás ver-me. Isto é bom ou mal? Ah pá. Isto às vezes é algo que me irrita também no FIFA. A gente podia ter escolhido o tempo. Não controlas o tempo. Controlas. Não, não. Porquê? Dá para controlar. Tem que haver coisas que tu não controlas. Aliás, estavas-me a falar há pouco que tu experimentaste aqui o jogo e há uma coisa que isto tem de extraordinário que é a possibilidade de num segundo o jogador poder ter 6 reações diferentes. Basicamente é isso. Tem 6 vezes mais rápido, durante um segundo tu tens mais 6 oportunidades para tomar as decisões com os jogadores. E isto não é necessariamente fixe para ti. Meu, pá, é assim. Eu acho que vai ser uma cena porreira neste FIFA que é, eu acho que a malta vai começar a jogar mais futebol e menos Rodriguinhos e bolinhas por cima. Mas vai trabalhar tudo. Pá, sim. Olha para isto, meu. Uau. O Everton aqui, bem mais bonito. Está mais bonito. Se fosse o Everton, só o Rafa é assim. Rafa, igual. Vertogan. João Mário. Parece, por acaso... João Mário está um homem bonito. João Mário não. O André está um homem bonito. Aqui está mais bonito na realidade, por acaso. O André. Faz-me ser favorecido. Este é um bom jogador, é um dos jogadores mais rápidos do FIFA, se não me engano. O do Vitória, o Saco. O Saco. Ok. É pá, olha, posso só mudar a câmera? Desculpa. Ah, dá para mudar câmeras. Tu sabes, tu... Então, como é que tu costumas jogar? Eu vou-te mostrar aqui qual é a câmera que eu prefiro. Não é a transmissão de TV, é co-op. Ah. Fica mais em cima. Tu chegas a esse ponto de personalização. Vai tu, vai tu. Eu não sei, tá bom. Bom, novidades deste FIFA 22. Regresso da seleção portuguesa. Inclusão da seleção feminina de Portugal. E temos também o estádio do Benfica e do Porto. Não existia? Não existia. Estou curioso para ver. Ainda não vi. E depois temos uma coisa chamada hiper... Como é que é? Como é que se diz? É hiper ou hiper? O feedback háptico. Mas isso é dos comandos. Não, não. O hiper motion é isso. Hiper motion. É hiper ou hiper. A gente está a jogar. Peraí, peraí. 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 Vou pôr a bola para trás. Vou pôr a bola para trás. Peraí. Pronto, bora. Bora. É isso. Peraí. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Olha, uma coisa que está a funcionar... Que não é tão... Falta! Trata a bola. Para a rua, pá. Para a rua. Peraí, isto é fantástico. Vai. E vai lá para a rua com o Everton. Cinco minutos de jogo. Não fizemos nada e o Everton já está na rua. É real. Isto está cada vez mais real. Sabe-se uma coisa que eu acho que o FIFA devia... Eu não sei se chegar a esse ponto. Que é, eu gosto de, quando sou estas repetições e estes slow-mows, é ver os jogadores a dizerem, a praticarem o vernáculo português. Mas, Bela, as chamadas... As... Pronto, olha. As chamadas asneiras. É isso que é? Não era fixe ali um bom... Não era? Sim. Porque eu cá seria em alemão, não é? Exato. Cheça! Cheça! Ok. Ok. Vai. Eu não sei se chegar a isso. Passa a bola. X. Vou passar para esta pessoa. X. E vou passar para esta pessoa aqui. X. Olha, qual foi a maior cabazada que levaste? 10. 10-1. Com quem? Foi esse tal jogador de... Ah, Ultimate. Ultimate. É fato, se dá para falar com a malta do outro lado ou não? Epá, eu acho que agora... Eu acho que agora já não dá. Mas dava. E acontecia uma cena engraçada. Isto chegou a acontecer. Isto dá para pôr... Vocês não dão para pôr em pista? Pois ou não? Epá, vamos a subir. Fala como quiseres. Vá lá. Falta! Não foi nada. Falta. Pronto. Vale. Alivia. Isto ainda vai acabar a 0-0. Vais ver. Contando a bola para fora. É isso. Vais metendo a bola para fora. Mas dizias. 10-0. Epá. Mas não foi nesse jogo. Eu estava a jogar com... Deixa eu ver aqui uma coisa. Faz, faz, faz. Faz o Rodriguinho. Faz o Rodriguinho. Não, eu estava a tentar perceber aqui... Estava... A jogar com um puto. Sim. E o puto... Irritante. Português? Sim. Eu percebi que era português porque ele estava a fintar. Primeiro, ele estava a fintar e estava assim. Começava assim. Como se eu fosse um cão. Estás a ver? Como é? Como se eu fosse um cão. Começa assim. E com o boneco a puxar a bola para trás. E fazer... Pai, eu já me estava a irritar. E eu acho que depois eu marco um golo. E o gajo calou-se. Depois ele empata e começa outra vez. É, pá. E às tantas o puto começa a sair para mim. Epá, fala. Fala, eu sei que estás aí. E eu estava a ouvi-lo. Mas eu não disse nada, como é óbvio. E ele assim. Epá, fala. Fala, fala. Fala, e eu nada. E o gajo das tantas o que começa. Speak. Speak. Speak, filha da puta. Speak. Vai o golo, vai o golo. Pá, pá. Então, não marcas golo. Quer dizer, vitória. Ó, vitória. Vitória. É ninguém da defesa. Eu não sei o que eu fiz isto. Eu gosto de ir de carrinho. A única coisa que eu sei fazer é... Tu és daqueles que fica lixado quando perde. Esquece. Mesmo muito lixado. Mas mesmo muito lixado. Olha, quem devia estar aqui para falar... Ainda hoje estava a falar com a minha filha sobre isso. Porque eu sou aqueles que está a jogar e está a dizer assim... Como é que isto é possível? Onde é que isto faz sentido? Porque depois irrita-me. Porque é assim, eu jogo. Mas eu não sou assim também... Crack. É pá, tu marca-me golo. Marca-me... Foi corte, foi corte. Não digas o gajo falhou. Fogo, como é que isto é possível? Ora bem. Peça apoio... Não, vou fazer... Não, estou aqui. Passa aí assim. É? Sim, passa. Pá, eu passo-me da cabeça, meu. E fico a pensar naquela porra de uma data de tempo, se for preciso. Não pode ser. Pá, o que é que és? Não pode. Bora lá, equipa-fogo. E tu jogavas bem... Tu és gasta para jogar bem à bola mesmo? Não. Isto é uma forma de... Projetares aquilo que tu gostarias de ter sido e não foste. Jogador da bola... É pá, isto tens um modo no FIFA, que é o modo... Carreira, acho que é o modo carreira. Tu querias o teu jogador e aí sim, tu estás a fazer uma cena. Aí sim, é o mais próximo que um gajo vai estar do jogador da bola. Pá, tu não digas que vamos para o intervalo a 0 a 0. Será? 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 Calma, calma. Temos a maior, estamos com maior. Quanto bem que eu posso estar aqui? Seis segundos. Ah, graças. E joga-te-as em casa? Eu só jogo sozinho, eu só tenho miúdos para elas não gostam de jogar esta vez. Estamos a convidar amigos, não tens essa coisa do... A FIFA tem isto, não é? Isto é o que há a acontecer. Eu tenho uma cena melhor que irrita muito a minha mulher. Olha, tu queres ver? Tu queres ver? Tu queres ver? Eu que não sei jogar é isto e marcando o gol. Malta, chega. Malta, chega. Estás a ficar lixado. Chega. Chega. Bora lá. Então... Fora de jogo. Marca lá um gol para vermos uma boa repetição. É só por causa disso, Sérgio. Epa, só que sabes que os jogadores do campeonato português são um bocadinho lentes. Todos. Se reparares o jogo está assim devagarinho... Ah, pois está, pois está. Tu notas isso. Notas isso. O campeonato, por exemplo, em inglês. Notas mais rápido. Sim, sim. Notas, notas. Notas. Ei, que pau! Espera aí. Eu pensei, sinceramente, que nesta altura do campeonato, ou nesta altura do jogo, eu já estivesse a perder por muitos. Está bem que eu estou a conversar contigo e... Pronto, vá. Quaresma. Não, não. Quem foi o 11? Foi o André? Não. André, André! Bonitão! Isto é fixe, meu irmão. Isto é fixe. Isto é muito fixe. Abre isto. Olha a chuva na câmara. Já. Já. Aqui acho que ainda podiam melhorar. O público acho que tem que apostar mais ao público. Sim. Não é? Ser mais diversificado. Umas senhoras mais velhas... Não é? Mas tu já viste o trabalho que ensinava? Mal está a comer, mal está a comer... Puto a chorar. Puto a chorar. Cenas a acontecerem. Tu já viste o trabalho que ensinava às pessoas? Mas isto tem que evoluir... Onde é que isto vai evoluir mais? Não é? Epá! Onde é que tu gostarias que isto evolisse mais? Não sei. Eu acho que este já... Ah! Bora! Corre! Não! 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 Não foi! João Mário pá! Aqui é que eu mandava aqui uma... Ai que bom cara! Ai que bom cara! Não pode então ir para a rua! Espera! Ah! Como se não dissessem as neiras! Defender! Como é que se defende? Portanto... Este tu andas! Para um lado e para o outro! Mas para te atirares é com este! Ok! Ou só se vai atirar na altura! Então vai! Aqui quer dizer por onde eu vou atirar! Estás a ver? Ah! Porra! Ah! Ele passou o tempo! Eu estava a brincar! Passou o tempo! Estás a brincar! Ele bloqueou-me isto! Bloqueou-me isto no fim! Ai que graças! Ai! 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 Sabes o que é que eu gosto de jogar? Pro Clubs! É o que eu jogo mais FIFA! Pro Clubs é! O que é que é isso? É 11 contra 11! Tu só controles um boneco! Ai! E os outros depois fazem o que têm que fazer? Tu... Não, não! E não podes mudar tudo junto? Não! São 11 contra 11! 11 jogadores reais! Ah! Tu jogas online com 11 gares na tua equipa! E 11 gares na outra equipa! Ao mínimo 3! Isso é melhor! Isso é melhor! Será possível! O Pombares! Eu expliquei isto ao Pombares! Ficou maluco! O Pombares! Porque ele joga com o César Mourão! Ficou maluco! Porque é assim! Isto há campeonatos! É o mais próximo que tu vais estar de jogador! É! Exato! Porque eu jogo nos Matraquilhos! Matraquilhos eSports! Matraquilhos eSports! Sim! É a nossa equipa! E nós temos... Eu jogo a lateral esquerda ou a médio esquerda! Depende dos jogos! E nós temos... Jogamos em duas ligas! Acho eu! Sendo que... Eu assinei contrato! Eu tenho que assinar contrato! E como é que... Mas são os jogadores que existem, ou não? Hã? Não! Tu crias o teu bonequinho! Tu crias o teu bonequinho! Sim! Agora eu sou o Cristiano Ronaldo! Não! Isso até podia funcionar! Teria alguém a comprar Cristiano Ronaldo e ser Cristiano Ronaldo digital! Oi! Tu crias o teu bonequinho! E... E vai evoluindo! Ok! Estás a perceber? Como é que chama o teu bonequinho? Chama-se... Tem o meu nick... Tem que ter o nick de... Ah! O que tu jogas na Playstation! O que tu jogas na Playstation? Ok! É estes replays! Jogada estudada! Vai ser bom! Vai ser tanto bom! Ah! A tua sorte é o Veláculo Dimos, meu! Então Jesus diz-te que não é o melhor jogador! Bumba! Olha! Olha a linha! Vamos lá! Oi! Jogada estudada! Vai lá! Marca lá! Olha a Vitória! Vitória! A gente tem de se baixar! Ok! Ok! Contra-ataque! Não! Espera aí! Temos que organizar a equipa! Temos que organizar a equipa! Ah! 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 Não! Não vais! Não vais! Não vais! Não vais! Não vais! Ah! Isto acontece muito neste FIFA! Está tão natural! Tipo que às vezes há bolas que batem nas costas de um gajo e entram! Pá! Acontece! Como na vida real! Como na vida real! Eu agora tenho que me concentrar! Espera aí! Tenho que pelo menos tentar a sério e marcar um golo! Então! Oi! Os gajos são boidalentos! Tinha um gajo ali sozinho! E mandaste-me o pau! Vais para a rua! Epá! Olha! Sabes que isto costuma ser 11 contra 11! Ah! Oi! 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 Queres puxar a bola aqui? Ei! Os gajos estão todos a... Olha quantos arrematos é que eu já fiz à baliza, meu! Bastantes, bastantes! Bastantes! Eu vou ser muito sincero contigo! Eu não jogo mais a isto! Porque sou mesmo um sempre! Mas isto é altamente deficiente! Porque é rapidamente um jogo amigável! Se pode transformar numa... Por exemplo, eu agora... Olha! Não queres... Eu queroes defender tudo, meu! Vpá! É... É... Eu irrito-me muito ao jogar online! Eu estou... Eu estou... Mas isto é tiro ao de neco! Vá! Tem que marcar pelo menos mais um golinho! Pelo menos mais um! Mas repara! Vitória... A ganhar um zero! Ao Benfica! Que algo que, às vezes, é muito divisão ao Vitória! Sim, é verdade! É verdade! Eu gosto do Vitória e... Eu gosto da raça... A raça... A raça que... Ai... Ai... É isso? É já! Mas olha, mas foi um remate. Não foi? Foi um remate. Vai entrar o Bruno... É Bruno Duarte? O Duarte? Entra lá, Duarte. Bora. Sobe! Subem! 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 Ai, cara... Não, eu não queria ir para... Eu queria ir para... Aí está, aí está, aí está. Como é possível, meu? Então... Não, não vais para cá. Porra! Só vá ver. Agora vamos ver as repetições. Olha. Não tem patrocínio na camisola este ano? Tem. Vitória. Ainda Quaresma, olha as tatuagens. Era fixe o gajo conseguir ler o que estava ali escrito. Na cabeça do Quaresma. O que é que ela... Tu sabes o que é que ela está escrito? Eu não sei o que é que ele tem escrito, mas ser mesmo o que ele tem lá escrito. Sim, 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 sim. Fazer palco, fazer um zoom, né? E ver o que é que... Agora vai faltar quantos minutos? 68. Dá para marcar mais dois. Bora. Bora, equipa. O campo acaba aí, né? Olha, os gajos já passaram... Passa a bola para a frente, pá. Calma. Ai, que graças. Bora! Fora de jogo. Fora de jogo, claro. Claro. Bem, vou fazer uma coisa. O que é que vais fazer? Ah, isto pode-se fazer a qualquer altura? Claro. Ah, todas as vezes, sempre que quiseres, ou tens um limite de alterações a este nível? Defesa em profundidade. Estou a pôr tudo lá em cima. Portanto, vais ser agressivo, não é? Vai ser aquela agressividade. Vai ser. Podes fazer isto quantas vezes no jogo? As vezes que quiseres. As substituições são três. Sim. Online, acho que não podes fazer muitas vezes, não. Porque são as tantas que estás a prolongar o jogo. Já. Eu gosto do Edward. Ia tirar o Edward, mas não. Malta conhecida com quem costumas jogar? É claro. O Frederico. Não, o Frederico não esquece de jogar com ele. Ele ficou, foi, carrega no círculo. É no X? Ah, no círculo. Círculo, círculo, para o lugar mais atrás. Ele costuma, ele ficou, foi maluco com esta cena do Pro Clubs. Ia. Porque isso é, papá, isso é altamente. Eu gosto, só que... E o jogador é... E nós treinamos. Nós todos os dias, agora vai começar os treinos, nós todos os dias, encontramos tipo às dez da noite, para treinar, não é? Agora imagina o que irrita a minha mulher, eu dizer assim, vou treinar, e ela não me vê pegar num saco de desporto, mas sim no comando da Playstation. Gol. Mas sim no comando da Playstation. E elas dizem, vais treinar, então o que é que vais para a Playstation? Sim, tem treinado, é para o Clubs. Eu estou a representar o meu clube. Eles estão à minha espera. Joga em posição. É lateral esquerda ou ao médio esquerdo. Às vezes na brincadeira joga avançado, mas... Mas isto... E temos, estudamos o adversário... E quem é o treinador? Sim, tens treinador e tens um diretor técnico. E o treinador joga também? Joga. Isto deve ser muito fixe. Quer estar a ver... Olha, estou aí às vezes que... Estou ali encontrada uma carteira castanha sem fecho. Sem fecho, atenção. E às vezes assim, pede só ao proprietário do veículo. Como nas discotecas, não é? Como antigamente nas discotecas. Ih, não é bem? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Não! Não! Não vais para cá. Não vais para cá. Tens mais dez minutinhos e... Com dois a menos o Benfica. Ah, o Benfica, velho. Nem parece o Benfica que ganhou o Barcelona. Incrível. Para te saíres com o guarda-redes. É no triângulo. Ah, é no triângulo. Caraças. Golaço. Mas para. É o meu vitória. Golaço do André André agora. Ih, ainda com o capçal. Uma capçada na baterola. É a mesma a vitória. Pula. O que é que foi? Estás a ver para quê? Estás a ver para quê? O que é que a baterola está aqui a fazer? Estás a fazer para? Não, mano. Estás a abandonar todo. Olha aí. Olha aí. Muito bom. Bom, 4-0. Estás confesado para cá ainda mais um. Deixa eu ver. A verão é essa hipótese. A verão é essa hipótese, não é? É que eu vou virar o jogo. Mas o meu não tem comentários em português. Ah, será que... Nós desativamos. Ah, 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 ah. Site com o guarda-redes. Triângulo. Aí está. Não, não foi. Não foi. Não foi. Então... Aí, carrega... Acho que é R1. Agora não estou defendendo. Não sei. Eu só sei fazer as coisas quando estou a fazer. O quadrado, pá. Não. O quadrado é sempre entrada a pé juntos. R1 ou ciclo, para meter só o pé. Ah, R1. O R1. Eu acho que é R1. L1. Eu acho que ele fica ali assegurado. Vai, bora lá. Bora lá. Aqui é aqui. Ok. Olha lá. Pronto. É justo. Estava o ciclo a dizer que eu ia escutar para o meio. Mas eu cantava naquela. Este gajo vai na última da hora. Ah, bem pensado. Pensei, pensei. Bem pensado. André André. O resto lhe deu um murro na bandeirola. Qual é o problema com o André André com aquela bandeirola? E é só aquela bandeirola. Qual é a cena que ele tem com a bandeirola? Bom, eu já estou muito satisfeito com o resultado. Porque o meu vitória ganhou 5-0. Se não, 6. Portanto, isso que é o L1. L1. Ah, ok. Então, pá. Então, caralho. Está a refilar. Está a refilar. Os guarda-redes estão mais naturais a defender também. Notas essa diferença? Notas. Vai lá, vai lá. Sérgio, Cris. Agora que aprendi o triângulo, eu não sabia. Eu não sabia que o triângulo ia lá. Não sabia. Não sabia. Ajuda, às vezes, se meteres um triângulo no guarda-redes na altura certa, podes evitar muitos golos. Não está mal. Não está mal. Não está mal. E mais um minuto e meio. Olha que é que esta gente... Qual é o problema que tem com as bandeirolas, meu? E é só aquela bandeirola? Não, era do outro lado. Agora é esta. Que violência. Isto é o estádio do Henrique, não é? É o do Afonso Henrique, não é? Teoricamente, sim. É da casa do Vitória. Já foste lá ver a bola? Ainda não. Tom Murtinho. Sabes que eu sou do Vitória? É relativamente pouco. Atenção. Quem é que tu meteu no Vitória? Guimarães. Foi mesmo o Guimarães. Foi mesmo Guimarães. Eu gosto muito do Guimarães. E então estou Murtinho para ver um jogo lá. Mesmo lá que usas na claque e tudo. Com tudo o que tem direito. Agora, as matinhas comelharam o bico. Fais a brincar comigo ou o que é? Imagina que isto acontecia. 7-0. Calma, eu gosto do Vitória, mas são do Benfica. Mas isto podia acontecer? Não. Isto podia acontecer. Não, não. O Benfica quer dizer... O Benfica com dois tipos de expulsos. E tu, treinador do Benfica... Podia acontecer. Acho que sim. Mas isto devia ter acabado. Não, porque estávamos na compensação. Não, não. Então já está no 90, mas... Queres ver? Olha, o tempo que está. Agora sim vai acabar. Pronto. É bem, equipa! É isso. E o André André vai buscar a bola. Porque marcou 4 golos. Ah, está a ver com a bola. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não sei qual é a voz do André André. Ah, obrigado. Ele não fala assim. Obrigado. Não, não. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, pessoal. Um, dois, 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 dois. Está bem. Olha aquela vaga. Estou bem feitinho. Bom, Raminhos, muito obrigado por esta partida. Foi muito bom o VAR com 7 golos no meu vitório. Todos os dias, Raminhos, joga FIFA 22. Agora tenho jogado o 22, sim. Pronto. Agora já o outro já... E dá-me, olha, dá-me... Quanto tempo é que tu achas que eu preciso para ganhar alguma mestria? Se jogares, é simples. Ver uns vídeos. Os teus filhos sabem jogar FIFA? Sabem. Então... Sabem, sabem. Jogam melhor do que eu, não é? Pronto, mas já tens aí... Porque isto é... Por exemplo, o Diogo Jota, do Liverpool, é um dos melhores jogadores de FIFA a nível mundial. Estás a brincar. Não. Ele ganhou até, durante a pandemia, ele ganhou a Liga Inglesa de Esports. Entre os jogadores. Estava em casa? Sim. E ele, por exemplo, é muito raro usar truques. Fintinhas e merdinhas, estás a perceber? Só que é um jogador da bola. E aí é que tu vês que o jogo é futebol, porque ele é um jogador da bola. Tem que jogar bem FIFA 22, tem que perceber bem futebol. Sabes quem é que joga também muito bem FIFA 22? Quem? 22 não, joga bem FIFA. Jorge Gabriel. Ele sabe bom. Ele sabe bom. É um jogador muito irritante de FIFA, Jorge Gabriel. Joguei uma vez com ele online e tive o tempo todo a mandá-lo para todos os sítios. Mas agora, ele no outro dia convidou-me para jogar. Eu não aceitei porque não vi o convite, mas agora vou aceitar, porque eu já não sou o mesmo jogador desse tempo. Muito bem. Caminhos, muito prazer. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver uma guardinha. Queres um conhaque? Conhaque. Queres um burro? É isso. Queres um lixo? Homens de meia idade jogam FIFA e bebem conhaque. Tchau, malta.